A CIDADE NO BRASIL O senhor, cale-se! Nunca pensei nisso da senhora, dona Florinda. Oh, 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 olha o professor Girafá. E menos ainda com esse barrilo esparramado. Olha, que negócio de barril. O senhor, cale-se! Mas acontece que o seu barriga não... Eu sei muito bem que sou pobre, pobre sim, mas... Mas o meu carinho é sincero e honrado. Escuta aqui, professor Girafá. O senhor, cale-se! Sim, lembre-se que os ricos também choram. A vergonha do que tem que estar não tem nome. Que vergonha, Deus meu, que vergonha, que vergonha! O senhor, cale-se! E a senhora dona Florinda... Que dona Florinda? Dona traidora! Com essa almôndiga com pernas! Olha aqui, chega de tanto insulto, hein? Oh! E ainda grita comigo, hein? Claro que sim! Você não percebe que posso desafiá-lo para um duelo? Escuta aqui, professor Girafá. Escalhe essa boca! Está fazendo papel ridículo! Cafona! Oh! Me chamou... Me chamou de bobo! Sim, senhor! E fique sabendo que eu estava apenas limpando o vestido de dona Florinda! Sim! Claro! E joelhos declarando-lhe seu amor! Meu amor! Escuta aqui, professor! Eu sou um homem respeitável! Sou um homem casado que ama muito a esposa e o filho! O que diz a senhora disso, dona traidora? Fora que o senhor Barriga tem razão! E aí, para o senhor vai dar razão para o senhor Barriga, hein? Está bem, está bem! Eu sei quando sou vencido! Vou embora! Sim, eu vou! Mas com a minha honra salva! Minha honra salva! Ah! Não quero saber de nada!